Olá pessoal, tudo bem? Finalmente chegou, né? Tá chegando aí o São João, que é uma época aí maravilhosa que eu particularmente adoro pra poder gente ficar um pouco mais elegante, usar aquelas roupas invernais maravilhosas e também, né, tinha que vir aqui deixar uma make um pouco assim discreta, mas lacradora ao mesmo tempo, que é esse esfumado na diagonal, gente, que ó olha só que perfeição, que parece até que você passou horas aqui esfumando, mas na verdade é muito simples de fazer vocês vão ver aí no vídeo, então antes disso, deixa o seu likezinho aí pra eu saber que você gostou se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilha aí com as amigas pra poder a gente crescer logo e ficar uma família maravilhosa, tá gente? Então é isso, se você quiser conferir como foi que eu fiz essa maquiagem é só continuar assistindo e vem comigo Então vamos começar, gente Primeiro, né, eu já preenchi aqui minha sobrancelha com esse quartetinho aqui da Dias, que é maravilhoso ele pra poder preencher a sobrancelha Agora, ignora, porque minha sobrancelha tá uma taturana Tá uma taturana, eu ainda não fiz, tá? Tudo bem Passei já o corretivo também aqui da pálpebra Eu usei esse aqui, que é o da Quindice Berenice Que ele já tá até com uma broquinha, tanto que eu uso ele Pra poder justamente fazer de fixador de sombra Que eu acho que fica bem Essa sombra aqui também é da Quindice Berenice Afinal, né, acho que a Quindice Berenice deveria me patrocinar Que sorte É a Marronze E eu vou pegar esse pincelzinho aqui Que também é da Quindice Berenice E vou aplicar ele em todo o meu cúncavo, ó Fazendo um movimento de vai e vem, de bolinha Que também fica ótimo Feito isso, eu vou vir com esse duozinho Da Quindice Berenice também Que é o Insumadíssimo E aí eu vou pegar esse pontinho Essa partinhozinha mais clara Que é quase um branco, mas não é branco E vou, ó, com o pincelzinho Fininho Aqui abaixo da sobrancelha Que isso dá todo o toque De transição É, esse cantinho aqui iluminado Feito isso agora, eu vou voltar, né Com aquele duozinho E vou pegar um pincelzinho um pouco mais É, desse ozinho Que ele é quase um pincel lápis Quase não, acho que ele é um pincel lápis Pincel lápis Que é esse aqui da Posa para Feminices E vou apagar esse tomzinho de marrom mais escuro E vou marcar aqui, ó, gente Onde o olho afunda, ó Tá vendo? Eu vou colocar Esse marrom mais escuro E aí eu venho com outro pincelzinho Mais gordinho, ó Para poder esfumar Essa sombra mais escura E, lógico, tomando cuidado Para não invadir Aquela outra sombra Que a gente colocou, né Senão não dá, né, gente? Pronto, feito isso Eu volto com o outro Não pego nem mais Mais produto Só para Demarcar de novo aqui, ó Praticamente a maquiagem já está pronta Mas Lógico que eu Tenho que ter brilho, né? Porque eu sou quase uma drag queen Então se não tiver brilho Para mim Não dá Eu vou pegar o mesmo pincelzinho Que eu usei para aplicar o corretivo em toda a pálpebra E vou pegar só um pouquinho assim Tipo assim Dá uma Piscadinha nele aqui Só para a gente poder fazer esse semi-cut Que é esse recortezinho assim Bem básicozinho Ó Sem muito compromisso Eu vou recortar Só aqui, ó A metade do globo ocular Eu vou dar esse recortezinho Com o corretivo, ó Aí, minha amiga Fica a critério de vocês Qual sombra vocês querem usar aí Nesse olho, tá? Ignorem esse cabelo Porque ele está Em estado de calamidade pública Só isso Eu vou com um brilhinho Porque como eu já disse Eu tenho um problema Porque eu gosto muito de brilhar Então vamos lá Eu vou usar esse Pigmento Que é o tesouro do mar Da pausa para feminices Que ele é um brilho Muito lindo E ao mesmo tempo Ele fica discreto Você vê que no outro olho aqui Ele normalmente Acendeu Mas eu Como gaieta que sou Vou aplicando ele aqui Estou com esse pincelzinho aqui Que é justamente Para aplicar Glita É Pigmento Que é daquilo de cibernice Pronto Agora o segredo realmente Dessa maquiagem É justamente Esse delineado Que ele é um delineado Esfumado Ele não é Nem gatinho E nem aquele delineador Normal Ele é um Delineado Esfumado Com o delineador mesmo Não é só com sombra A gente usa o delineador Mais a sombra Para poder esfumar E aí fica esse acabamento Perfeito Vamos lá Eu gostei de usar esse Daquilo de cibernice Daquilo de cibernice Da Mary Kay Porque ele é bem Assim bem molinho E ele não seca tão rápido Então dá para a gente esfumar Enquanto A gente está fazendo aqui Aí para começar Eu vou começar Bem fininho Essa espalhada Ai Meu delineador Até meu cílio Saiu aqui agora Aí eu vou pegar Uma sombra preta Eu vou vir com Essa paletinha aqui Que é da Colos Que Quem me acompanha Aí já desde o início Sabe que eu sempre usei Muito ela E ela tem um preto Que é preto preto Aí eu vou pegar Esse pincelzinho aqui Que ele é de aplicar sombra Mas ele se encaixou Perfeito Para a gente poder fazer Essa transição Aí E aí eu pego ele E vir aqui Ao mesmo tempo Esfumando Levando para cima A gente Pode encontrar mesmo Com aquele marrom O mais escuro Que a gente colocou E aí E aí Nossa Mãe Tá vendo? Pronto Já coloquei aqui Os cílios postiços Usei um bem natural Eu vou pegar Um lápis Um bege Porque O lápis bege Ele aumenta O olhar Deixa que ele olhar Um bairro assim Que você acabou de acordar Sabe? Bem descansada E eu vou aplicar ele Em toda a linha d'água Em toda a linha d'água Aí eu venho Com aquele primeiro marrom Que a gente usou Que é o marrom Com o pincelzinho Com o pincelzinho Mesmo assim Do lápis E vou Colocando ele Rente Aos cílios inferiores Tá vendo? E depois eu venho Com aquele outro marrom Com o mesmo pincel E eu aplico junto também E pra finalizar A máscara de cílios Na parte de baixo Porque Não tem Pronto Eu finalizei aqui a pele Fiz o contorno Botei um blush Um iluminador Não sei como é Que vai estar Porque essa luz Tá estourando E deixa eu passar O batom com vocês Que é esse Divino Que eu tô apaixonada Que é o Paula Da Paula para Feministas Que ela é um tom de Vinho Um vermelho Mais fechado Ele é uma mistura Então vamos lá Que eu acho que Tem tudo a ver Com essa maquiagem Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa make Que ao mesmo tempo Ela é Simples E elegante Que deixa todo mundo Com o olhão Muito bonito Sofisticado E esse batonzão Né gente Que é todo charme Mas aí fica a critério De vocês Qual batom usar Tá bom Então Deixa nos comentários O que você achou O que você gostaria De ver aqui no canal Que eu prometo Que eu trago pra vocês Tá bom Então Fica com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau